Opa, Ricardo Sander aqui, do Dicas para Violinistas, Centro Suzuki Indaratuba e do Estação 4Strings. Assina os nossos canais, segue a gente no Instagram, tá tudo aqui na descrição, é fácil. Se você gosta dos nossos vídeos, essa é a sua ajuda, esse é o seu muito obrigado, tá bom? Se você fizer isso, você tá agradecendo. A gente vai ver o seu nome lá, você vai, poxa, a gente tá ajudando essa pessoa aqui, porque ela tá seguindo a gente nos nossos canais, nossas redes sociais, falou? Bom, vamos lá, e no 16, desculpa, e no 17, o e no 16 foi o outro, tá aberto aqui no 16, começando no talão, corda solta no talão, aproveitamento de arco e aqui nós vamos usar e abusar do arco alternado, arco longo, arco curto, dificilmente as colcheias vão estar no meio do arco, ou elas estão embaixo, ou elas estão em cima, presta atenção. E aí é aquela dica, né? Terminou. Deixa o violino suando e já retoma antes o arco. E aí é a dica, né? E aí é a dica, né? E aí é a dica, né? Bom, fácil, simples, simples demais. Arroz com feijão é você calcular o arco alternado, aproveitar a nota longa inteira. Notas colcheias você faz ou no talão, ou se tem uma sequência de notas, pode ficar no meio do arco. E aquela grande dica, nas respirações, a maior dica delas, para tocar certo em grupo, nas respirações corta um pouquinho antes, tira o arco um pouquinho antes, ou se vai continuar no outro sentido, não vai retomar, corta um pouquinho antes, você vai conseguir fazer com que não atrase. Isso se todo mundo fizer, fica uma maravilha, isso daí é manha de orquestra, quem toca em grupo, em orquestra, sabe que nunca você pode dar aquele tempo inteiro, o instrumento, se você tirou o arco, ele já continua um tempinho, quem está escutando, já está escutando aquele tempinho, tá bom? Então, fica aí essa dica, se você gostou, o seu obrigado que você pode dar é dando like, assinando o canal, clicando no sininho, e assinando também o canal Estação For Strings, e também seguindo a gente no Instagram, e os links estão aí embaixo, está na sua mão, muito obrigado. Estação For Strings Estação For Strings Estação For Strings